O tênis como fonte de inspiração e sinal de superação. A participação de Luiz Antônio Monteiro no Jornal da Vida. Paz e bem. O tênis é o esporte que vai e volta de lado e retrata técnica, concentração e equilíbrio de corpo, mente e espírito. Em Wimbledon, o tênis une precisão e requinte. A bola e a bela, a tenista. A bola e a fera, o campeão. O torneio une a força, a energia e a magia. O gramado é amado. O estilo é o sentido. A arte é a sorte. O saque e o sangue. Cada partida de tênis mexe com o público, expondo os valores humanos, inteligência e sincronia, energia e alegria. A quadra revela o esforço individual do que foi acumulado na soma das influências positivas. O fruto do que foi plantado numa jornada de vida. O talento supera o medo do sofrimento de viver e aprende a reconhecer a cada partida. Novak Djokovic ensina que os caminhos mais difíceis levam os lugares mais maravilhosos. No tênis e na vida. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Tchau.